Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Estou apresentando para vocês aqui um imóvel no litoral norte, exatamente na Ilha Bela. Eu estou em parceria, gente, com o grupo Sena aqui de Ubatuba. Muitas pessoas aqui de Ubatuba, Caraguá, São Sebastião conhecem o grupo Sena. Eu estou em parceria com esse grupo e eu vou apresentar para vocês, olha onde eu estou aqui, gente. Aqui é um paraíso, olha. Ilha Bela, um paraíso maravilhoso. Olha que coisa mais linda, gente. Que lugar fantástico aqui, olha. E eu vou apresentar um imóvel exatamente aqui, tá certo? Então você que está buscando um paraíso no litoral norte, na praia, acompanhe esse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhem o vídeo e façam os seus comentários. Não se esqueçam de dar o joinha, gente. O joinha é importante para o crescimento do canal. Olha que coisa mais linda aqui, hein? Litoral norte de São Paulo, Ilha Bela. Pessoal, chegamos aqui na Praia Grande, 900 metros da casa que eu vou apresentar para vocês. Fiz uma paradinha aqui para vocês darem uma olhada, olha. Que lugar maravilhoso aqui, hein, gente? Um lugar espetacular, uma praia maravilhosa, águas calmas, né? Está vendo? Olha que lugar lindo aqui, gente. Ok, pessoal. Então chegamos aqui ao imóvel, né? Um sobrado, vejam que sobrado legal, hein, gente? São 1.100 metros de terreno. Vejam que é arborizado aqui em volta. Olha que terreno grande aqui, legal, né? Está vendo? Muito legal mesmo. Como eu disse, nós estamos aqui a 900 metros da praia, gente. Pertinho da praia, bem perto mesmo. Olha que lugar, show aqui, hein? Para você que está buscando uma casa na praia, seja para morar ou para negócio. Aqui é uma excelente opção, gente, olha. Olha que sobrado grande aqui, ó. Muito bonito, né? A entrada de automóvel é aqui. Existem duas entradas. É social ali em cima e aqui de automóvel. Na realidade, três entradas, gente. Estou vendo aqui mais uma, né? Uma social aqui, automóvel aqui e tem mais uma entrada lá em cima, na outra rua. Tá bom? Então são três entradas para esse sobrado aqui. Olha aqui, que legal aqui, ó. Um sobrado bem bonito. Hoje o dia está combinando perfeitamente com ele. Céu azul maravilhoso. Haja visto aquela praia linda, né, gente? Vocês já viram no início, né? Eu mostrei para vocês um lugar estupendo, maravilhoso mesmo. Vamos entrar aqui e dar uma olhada em toda essa maravilha aqui, ó. São 300 metros de área construída. Um sobrado muito bom, com três dormitórios, sendo duas suítes, gente. Vamos subindo aqui. Aqui de cara nós já chegamos na área gourmet, gente. Aqui é um deck, né? Como vocês podem reparar. Dá para a gente ver uma ponta do mar aqui, mas aqui de cima a gente consegue enxergar melhor. A entrada está aqui, tá certo? Olha, área gourmet, churrasqueira, forno, fogão a lenha. A pia está aqui, a mesa já está posta aqui, numa boa. Olha, que show aqui, hein? Maravilhoso. Aqui adiante tem a área de serviço, já que a gente está aqui fora, né? Vou mostrar para vocês a parte externa. A área de serviço, coberta. Tudo no piso aqui, olha. Olha que piso legal. Olha aí, gente, que legal aqui, ó. Uma área de serviço muito boa. Essa é a terceira entrada, que eu falei para vocês, né? Que é essa social, mais uma social e a de carro, né? Aqui, pessoal, vamos dar uma volta aqui para vocês olharem. Essa cobertura aqui. Olha que show aqui, ó. Um sobrado bem bonito, grandão. Vamos entrando aqui, gente, pela sala e cozinha, né? Olha, olha que ambiente gostoso aqui, hein? Uma cozinha, um balcão grandão aqui, olha, tá vendo? Bem largo, olha que legal, ó. Tem armários aqui embaixo, uma pia muito boa, janela excelente, iluminação aqui em cima, olha. Mais armários por aqui, olha. Cooktop muito bom aqui, gente, tá vendo? Uma sala de bom tamanho. Olha aqui, uma sala boa, hein? A frente, um banheiro completo, gabinete, box, tudo certinho aqui, tá vendo? Olha aqui, tudo certinho. Um excelente banheiro, muito bom. Aqui, um dormitório. São três dormitórios, né, gente? Tá certo? Tem ar-condicionado, olha. Um dormitório muito bom, grande, com essa porta-bocão maravilhosa. Dando aqui essa ventilação excelente, né? Que legal aqui, ó. Então, nesse sobrado, você tem três dormitórios, gente. Sendo duas suítes. Chegamos na parte superior, onde nós nos deparamos com duas suítes maravilhosas. Olha o espaço que tem esse quarto, gente. Olha só que show aqui, hein? Porta-balcão de vidro blindex. Um excelente espaço, hein? Muito bom mesmo. Aqui você consegue agrupar o que você quiser. O banheiro da suíte. Um banheiro excelente também, olha. Completo, né? Com box. Olha só. Que legal, gente. A segunda suíte aqui na frente. Essa é um pouco menor, mas, olha, um bom espaço também, hein? Um bom espaço mesmo. Porta-balcão de vidro blindex também. Olha só. Olha que legal, gente. São três dormitórios. Sendo duas suítes. O banheiro dessa suíte e a segunda. Olha aí. Olha que sacada show aqui, ó. Daqui a gente consegue enxergar um pouco da praia, gente. Nós conseguimos enxergar a praia daqui, ó. Praia grande, em Ilha Bela, né? Certo? Um sobrado muito bom. Terreno grande. Você pode aproveitar de todas as formas, né? Certo? Uma sacada muito legal aqui, ó. Nós estamos, né? Olha aí. A ilha é maravilhosa, né, gente? Aqui é um paraíso, né? As pessoas que moram aqui na ilha, eles moram em um paraíso. Muito bonito mesmo. Sossegado. Tranquilo. Ok, pessoal. Então, nós olhamos todo o sobrado aqui em Ilha Bela, na praia grande, né? Área construída 300 metros. Estamos a 900 metros da praia. 1.100 metros de terreno. São três dormitórios, sendo duas suítes. Um lugar excepcional. Muito bom, calmo, bem tranquilo. Uma rua tranquila, moradores tranquilos. Aqui, a vista fica bem melhor da praia. A gente consegue enxergar perfeitamente o mar. Um mar maravilhoso, calmo, como eu disse, né? Bem calmo mesmo. Aqui é litoral norte de São Paulo. O valor desse sobrado aqui em Ilha Bela está por 1 milhão e 800 mil reais. Aliás, se você gostou, se você se identificou com o sobrado, com o lugar, com o mar maravilhoso, aqui pertinho do sobrado, dá uma ligada para mim ou dá uma ligada para o Senna, que com certeza eu ou o Senna traremos você e sua família aqui em visita. Tá certo? Eu agradeço a vocês que acompanharam o vídeo até esse momento. Tem outros imóveis no canal e vamos inserir mais imóveis na praia aqui para vocês, tanto em Ubatuba, como Caraguá, Ilha Bela, enfim. Eu aguardo o seu contato e agradeço a todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Fiquem todos com Deus.